Música Onde antes aconteciam atendimentos, agora serve de depósito para material de construção. Desde dezembro de 2019, a unidade de saúde da família do Bom Sucesso e Novo Vênzio, responsável por atender mais de 3.500 famílias, está sendo completamente reformada. O local ganhou quatro consultórios e duas salas para procedimentos. A gente ampliou praticamente 600 metros quadrados quase aqui nessa unidade para poder atender esse fluxo novo que vai gerar com esses horários estendidos e essa terceira equipe que vai estar entrando também. Esse é o mesmo cenário de outras duas OSFs da cidade. Ao todo, mais de 10.500 famílias serão beneficiadas com a mudança. Atender mais a população e com essa questão dos horários estendidos também. Então a gente fez essa questão do aumento dos consultórios, áreas de procedimentos e como vai ter mais equipes, tivemos que aumentar também a parte administrativa. Vão ser mais serviços oferecidos e uma maior quantidade de horários para que as pessoas possam se programar. E abre espaço para outras atividades, não só o atendimento médico. O atendimento em grupo das famílias, a orientação gestante, o atendimento das questões. Segura o paciente, aquele paciente que tem quadros leves da psiquiatria pode continuar sendo atendido sem a necessidade de mudar de bairro. A expectativa é de que todas as obras sejam entregues até agosto. Além da ampliação do atendimento, novas equipes, formadas por alunos do curso de medicina do Claretiano Centro Universitário, começarão a trabalhar. É lá que eles vão viver realmente, aprender a relação médico-paciente, a questão de humanização e aprender as dificuldades que existem na maioria das famílias. Eles vão ter que pensar qual é o melhor tratamento e qual o tratamento disponível e que realmente traga um resultado ético igual a qualquer outro tratamento.